Oi pessoal, sou o Alexandre, fotógrafo do Quinto Andar E hoje estou aqui na rua Itu, em São Bernardo do Campo Para mostrar o imóvel para vocês, ok pessoal? Vou começar pela sala, tá? Aqui a sala Vou mostrar o outro ângulo da sala para vocês Vou mostrar aqui a varanda, pessoal E mostrar para vocês que é muito bem localizado Aqui a varanda é bem bacana, né? Aqui é bem no centro da cidade, ó Ali está o shopping, tá? Ali é a prefeitura, bem no centro Muito bem localizado em São Bernardo do Campo Vamos lá, vou continuar mostrando aqui a parte interna para vocês Os barulhinhos que estão ouvindo aí, pessoal Eu estou regulando aqui a luz, tá bom? Aqui é o primeiro dormitório, tá? É uma suíte Mostrar o banheiro da suíte para vocês Tem uma banheira aqui, tá? Tem um box e a banheira Ok, pessoal? Eu vou mostrar o segundo dormitório agora para vocês Segundo dormitório E aqui é o banheiro social Agora eu vou mostrar para vocês a cozinha A cozinha, cozinha bem espaçosa Como eu estava falando para vocês, pessoal É uma banheira muito bem localizada em São Bernardo do Campo E tem fácil acesso às outras cidades Do Rio de Janeiro e São Paulo também Inclusive as rodovias enxieta e imigrantes Aqui foi a cozinha e aqui por último a área de serviço Bem espaçosa, bem iluminada, bate sol Tá bom, pessoal? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E para agendar uma visita super simples É só acessar o site do Quintandar Muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau!